Você tá doido? Aí fizeram uma pergunta lá, em questão de horário. Qual que é o melhor horário de viajar, se eu prefiro viajar de noite ou de dia? Olha, eu gosto, assim, particularmente, eu gosto de viajar de noite. Mas também não é muito de noite, né? Tipo assim, eu gosto de sair de casa, assim, entre umas 8, 9 horas no máximo. Aí o cara sai, vem de boa, dá uma paradinha no Alpino, digamos assim, né? Aí chega em São Paulo aqui, 3 horas da manhã, por aí. Um horadinho bom, né? Assim, o cara chega, descansa bem, dá pra dormir umas 4 horinhas de sono. Então, tem gente que gosta já de sair 10 horas da noite. Que nem, ó, quinta-feira. Quinta-feira eu saí 10 horas da noite, né? Mas daí eu não tive a opção, né? Eu carreguei tarde. Eu carreguei tarde e saí tarde de casa. Então, não tinha muito o que fazer. Era o horário que tinha pra me sair, né? 10 horas. Mas aí deu boa ainda. De dia eu gosto de andar de dia, só quando é pra ir embora. Tipo, ó, que nem agora, eu tenho de boa de dia. Porque de dia é muito pé de breque, é muito carreta, é muito... Muita tranqueirada. Muita gente atrapalhando. Aí é complicado. Aí fica embaçado. Aí fica embaçado, eu dar de dia. É muito pé de breque atrapalhado, que não sabe o que faz, o que zarado. Então, eu particularmente, eu prefiro andar de noite. Entre as 8 horas da noite, 9 horas e em diante. Que daí é filé? Olha o que tem no chão. Hã? Justina. Faziozinho, né, filho? Tá aqui desse acelerado, né, meu velho? Aí, ó. Serra do... Famosa Serra do Cafezal. Serra do 90, sei lá. Para os nomes, codinomes. Aí a minha descarga vai ser só segunda-feira. Essa é só segunda-feira, cara. Meu Deus. Aí, daí de dia é ruim de andar também, porque... De dia é calor, né? Calor de dia do caminhão, de dia de pneu. Olha. Meu Deus doido. Caminhão esquenta. De noite não. De dia do caminhão, não de dia de pneu, não de dia de nada. É só andar de banhinha, né? Cê tá doido. Aí, ó. O Speed Branch, ó. Não pode ver uma placa de radar que passa o radar 60 ou passa 45 por hora. Eu nunca vi isso. Cê tá doido. Olha, meus amigos. Aí, tamo aqui na Alpina. Aí, se eu fui lá no outro Alpina perto. Uns caminhão mudam nessa cara de roupa. Pensa na pernada que é... Cê tá doido. Que arrependimento. Vestinha deixado pra pegar segunda-feira, essa roupa. Pô, é doido. É. Eu tava sem roupa, eu tava em casa. Aí, só acabou, né? Cê tá doido, mano. Vem, já tava a música. Eu passei na música. Ô, gente, que bate. Ai, que cê não me foi. Ia. Uma tonelada de roupa. Vai aonde? Vai aonde, jovem? Aí, agora é só a roupa. Vamos por hora. Agora é sete e meia, quase. Sete e vinte e cinco. Oito e meia, eu tô em casa de boa. É isso aí, melhor do que eu esperava. Aqui tem umas manhinhas, hein, que aí, ó. Também é cheio das manhã. Também vai dando isso, né? E vai mudar, ali. Ó, olha aqui e fala como é que é ficar uma semana de toque em Curitiba. Pesão, cara. Pesão? É, cê tá doido. Eu fiz duas graves e tu tava aí, cara. Pai, aqui é pressão, né? Fala, fala. Fala. Confessa? Confessa que o pai é pressão? Não, cara. Hã? Confessa que o pai é pressão? Vê, ó. Carregadinho. Cheguei oito horas da noite em casa e tu tava aí ainda, cara. Ah, tá. Desculpa. Desculpa, então. Ah, o caminhão dele furou o tempo. Daí, quinta-feira, ele não subiu. Não sei pra ver, cara. Eu tô com a fata. Filho do céu, eu criei o tanque. Eu criei o tanque. Ficou zero agora, né? Pronto pra outra. Pronto pra outra. Pronto pra outra, até 10 horas possível. Tava mostrando ali o tanque te estragado, Zé Ruela. Não era sujeira. Ó, ó. Pra ti, ó. Cê vai precisar de mim, hein? Cê vai precisar? Beleza. O aeroporto tá aí. Descarregar a sua segunda. Se der tempo hoje ou amanhã dá um grau mesmo. Uma lavada. Era pra ter que comprar uma massa de políma, eu não comprei, me esqueci. Bufado. Cê tá doido. Cê tá doido. Deixa eu apertar esse retentorzinho, esse tempinho aqui, ó. Tá jogando um oi na roda. Vai pra acabar, meus amigos. Ó, a pezinha do João. Do João não, né? Do dezinho. Tá te ouvindo ter feito maiores para-choque. Vou fazer um. Tem que ter feito um pau maior, né? Um para-choque, velho. Cê tá doido. Cê tá doido. Já fosse melhor assim, né, João? Poliguinha nas rodas, já é bom nada, né? Cê tá doido. A carga também nem amarrou. Só largou em cima. Fizão no azarento, né? Soltou a dianteira. É a pê, né? É o bico de fogo. Caradão de plástico. Cê tá doido. Cê tá doido, meus amigos. Cê tá doido. Tchau, tchau.